Sexta-feira chegou e tem programa na área, trazendo muita dica de diversão, cultura e arte pra você curtir o teu fim de semana aqui na nossa João Pessoa. Vambora! E nessa sexta-feira, o forró dos fulano vai fazer aquela festa no Vila do Porto. Eu vou te contar, viu? A fulanada não tá sozinha, não. Então, participação pra lado especial de Seu Pereira, Natália Belar, Osmídio Neto e a maravilhosa Flayra Ferro. Os ingressos são vendidos pelo Simpla e tem convite. Olha só, passando pra fazer um convite bem massa nessa sexta-feira, tem forró dos fulano na Vila do Porto. Aniversário de seis anos pra gente comemorar num forró à fantasia maravilhoso. Vai ser de que horas, Tilo? Vai ser a partir das dez horas que a casa abre e de onze e meia a gente tá atacando, hein? Hum, quem é que vai tá por lá com a gente, filha amore? Natália Belar, Osmídio Neto, Seu Pereira e Flayra Ferro. Bora! Vamos chegar. Ingressos lá pelo Simpla, dá tempo. Bora, bora, bora. Quer outra opção para esta sexta-feira? Então, toma! Se liga, porque no Centro Cultural São Francisco vai ter a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. Eu vou te contar, é uma apresentação linda, belíssima, pra toda a família, e entrada gratuita a partir das dezenove horas. Vem cá, agora deixa eu te perguntar, tu gosta mais de música ou de palhaçaria? Dos dois? Eu também. Então, se liga nessa programação que eu vou trazer agora. É que neste sábado, no Cheirimbom, lá no bairro dos bancários, vai rolar sambada dos erês com samba ciata e participação de Ana Regina e as palhafatosas. Programação massa demais, as meninas não dormem no ponto, por isso eu tô trazendo aqui, pra vocês curtirem, ingressos baratinhos, 15 reais. Agora chega cedo, porque a festa começa a partir das 5 e meia da tarde, né não, Lele? Oi, minha gente! Eu sou Lele, sou do Samba Ciata. Tô aqui pra convidar todo mundo pra próximo sábado, dia 4, vocês chegarem na nossa terceira edição da sambada dos erês, que vai acontecer lá no Cheirimbom. Pra tocar junto com a gente, fazer aquele samba bem maravilhoso, vai vir Ana Regina no violão, e além disso, ainda vai ter a apresentação do grupo As Palhafatosas. Então vai ter samba, vai ter palhaças, vai ter ainda pula-pula, vai ter muita diversão pra toda a família, pra gente fazer esse momento bem maravilhoso, bem especial. A gente conta com você. A partir das 5 e meia da tarde, próximo sábado, dia 4. Por favor, não me peçam para gravar o Vambora sem essa programação que eu amo. Você já sabe, vai subindo o som aí, edição. É claro, sabadinho bom, que tu já sabe. Acontece na Praça Rio Branco, todos os sábados. A partir do meio-dia, agora a novidade que eu trago, vai ter o grupo Encanto e Coro com Melvinagre. Se tu é do mundo nerd, tá sabendo que teve aí o SAG Awards. Gostar, Fernanda, a minha pronúncia? SAG Awards. Agora, quem vai trazer todas as novidades e quem foi o grande vencedor dessa edição é o mestre Yoda da TV Cidade. Ele que fez aniversário agora. Igor Fabrício, chega junto, Igão. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi o grande vencedor da noite do SAG Awards. Ele foi seu nas seguintes categorias. Melhor atriz com Michelle Yeoh. Melhor ator coadjuvante com Kei Hyo Kwan. Melhor atriz coadjuvante com Jamie Lee Curtis. E, é claro, o melhor filme com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Lembrando que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo está disponível na Prime Video. É um filmão e você vai gostar. Assista lá. A única grande categoria que o filme não levou foi melhor ator. Isso porque nem concorreu. Nessa premiação, quem venceu foi Brandon Fraser que venceu o Austin Butler que já tinha vencido o BAFTA. Lembrando que as três grandes premiações do cinema mundial são o BAFTA, o SAG Awards e o Oscar. E esses dois que antecedem o Oscar que geralmente traz quem vai ser o vencedor. Faça suas apostas. Por mim, Brandon Fraser vence o Oscar de melhor ator nesse ano de 2023. Lembrando que a premiação deste ano está marcada para o dia 12 de março a partir das 9 da noite e teremos grandes apresentações. Tal qual Rihanna, né? Vai sair da catacomba mais uma vez. E, é claro, a música do filme RRR que está concorrendo à melhor canção original será apresentada no palco pela primeira vez. Vai ser incrível. E fica a minha torcida para essa música ganhar o Oscar. Porque RRR foi um filme muito injustiçado. Ele deveria estar concorrendo à melhor filme. E a espera finalmente acabou. Ou pelo menos parte dela. Para você que não sabe, a season final de Attack on Titan está aí se perdurando por alguns anos e algumas partes. Essa terceira parte, inclusive, será um filme. De mais ou menos aí uma hora. Isso porque a galera acho que está com um pouquinho de dificuldades para finalizar a história. A gente já sabe que o Isayama vai mudar alguma coisinha do final dela e eles estão aí tentando prolongar para dar tempo ao tempo. O filme estreia nesta sexta-feira, dia 3 de março. E está disponível no Crunchyroll. E também naquelas plataformas, caso você não queira assinar o Crunchyroll. Mas assim, tem 15 dias grátis. A última parte da Attack on Titan ainda não tem previsão de estreia. Mas a gente imagina que seja lá para outubro, novembro desse ano. A gente sabe. Só Deus sabe. E a mapa também, né? Que é o estúdio responsável. Ou irresponsável. A gente não está entendendo mais nada. Mas vai sair. Uma hora sai. Uma hora sai. No cinema, temos a estreia de Creed 3, que traz Michael B. Jordan mais uma vez na pele de Adonis Creed. Filho de Apollo Creed. O pai que ele nunca conheceu. Nesse filme, a gente vai ver como Adonis conseguiu crescer na carreira do boxe. Mas ó, parece que as coisas não são tão bem como a gente estava imaginando, não. Vai aparecer um amigo dele de infância chamado Damian, que é somente interpretado pelo Jonathan Majors. Que está com um bracinho, meu filho. Só você vendo as imagens para você ver. Eles vão lutar na história porque o Jonathan Majors ficou preso há 18 anos por assumir uma culpa que, segundo ele, era a culpa do Michael B. Jordan. Alguma coisa que eles fizeram no passado quando eles eram crianças. E isso mexeu muito na cabeça dele. E agora ele é um cara mau. Que machucaram as pessoas. Ou não. Os dois primeiros filmes são incríveis. E se você não assistiu, ainda dá tempo. Tudo que passou. E aceita o que vem. Quem também estreou nessa semana foi a terceira temporada do Mandaloriano, né? Para você que gosta de Pedro Pascal, agora vai ter uma overdose dele. Vai ser Pedro Pascal na HBO Max e Pedro Pascal no Disney+. Dessa vez, o nosso querido Mandaloriano está indo para Mandalore para tentar resgatar a sua honra, né? Porque você sabe, quando o Mandaloriano tira a máscara, ele não pode mais ser um caçador como ele é, né? Então vai ser bem complicado aí. Quem vai estar com ele é o querido Grogo, mais conhecido como Baby Yoda. Como deve ser. E como eu havia alertado na semana passada, de 2 a 8 de março teremos a semana do Oscar no cinema na Rede Cinépolis. Então corre lá que todos os filmes que vão participar da premiação desse ano, pelo menos o melhor filme, estarão em cartaz. Em horários especiais, mas você vai conseguir assistir todos aí. E lembrando que tem combos para até 11 pessoas, então dá para levar a galera toda e curtir cada filmão, viu? Tem Triângulo da Tristeza, tem TAR, tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Top Gun Maverick, Avatar O Caminho da Água e todos os outros aí que eu acabei esquecendo, porque são muitos nessa lista. Então corre, leva a tua galera e aproveita. E por hoje é só, na semana que vem eu estou de volta. E é com você, Amanda. Tchau, tchau. Obrigada, vice-riguíssimo. Obrigada pela parceria de sempre, você é maravilhoso. É isso, vambora, fica por aqui. Como você já sabe, a gente encerra o nosso programa sempre com o artista paraibano. E hoje eu vou terminar com ela, Luana Flores, com o clipe Nordeste Futurista. Se liga na produção desse clipe. Ótimo fim de semana, até a próxima. Eu quero ver rachar o chão, no barracão e na batida do pandeiro, quero ver a minha, eu quero ver a minha, eu quero ver a minha, eu quero ver a minha mestra, que leve meu coração. Menina bonitão que vem ver, o que vem ver, o que vem ver, na ladeira o pau cair, eu quero ver, eu quero ver, na ladeira o pau cair, eu quero ver, eu quero ver. Mestra Ana, no corpo novo, quilombo, Ipiranga e Gurugi do Ponte. A armaria mestra pra mim é uma honra, na ladeira o pau cair, eu quero ver, eu quero ver, na ladeira o pau cair, eu quero ver, eu quero ver. Música Na ladeira o pau cair, eu quero ver, eu quero ver, menina bonitão que vem ver, o que vem ver, o que vem ver, na ladeira o pau cair, eu quero ver, eu quero ver. Música